Daí, à pedreira, restavam apenas uns cinquenta passos e o chão era já todo coberto por uma farinha de pedra moída que sujava com uma cal. Aqui e ali, por toda a parte, encontravam-se trabalhadores, uns ao sol, outros debaixo de pequenas barracas feitas de lona ou de folhas de palmeira. De um lado cunhavam pedra cantando, de outro a quebravam a picareta, de outro afeiçoavam lagedos a ponto de picão, mais adiante faziam paralelepípedos a escopro e macete. E todo aquele retintim de ferramentas e o martelar da forja e o couro dos que, lá em cima, brocavam a rocha para lançar-lhe fogo e a surda zoada ao longe, que vinha do cortiço como de uma aldeia alarmada, tudo dava a ideia de uma atividade feroz, de uma luta de vingança e de ódio. Aqueles homens, gotejantes de suor, bêbados de calor, desvairados de insolação a quebrarem, a espicaçarem, a torturarem a pedra, pareciam um punhado de demônios revoltados na sua impotência contra o impassível gigante que os contemplava com desprezo. Imperturbável a todos os golpes e todos os tiros que lhe desfechavam no dorso, deixando sem um gemido que lhe abrissem as entranhas de granito. O membrudo cavoqueiro havia chegado à fralda do orgulhoso monstro de pedra. Tinha-o cara a cara, mediu-o de alto abaixo, arrogante, num desafio surdo. A pedreira mostrava, nesse ponto de vista, o seu lado mais imponente. Descomposta, com o escalavrado flanco exposto ao sol, erguia-se altaneira e desassombrada, afrontando o céu muito íngreme, lisa, escaldante e cheia de cordas que, mesquinhamente, lhe escorriam pela ciclópica nudez com o efeito de teias de aranha. Em certos lugares, muito alto do chão, lhe haviam espetado alfinetes de ferro, amparando sobre um precipício miseráveis tábuas que, vistas de cá de baixo, pareciam palitos, mas em cima das quais uns atrevidos pigmeus de forma humana equilibravam-se, desfechando golpes de picareta contra o gigante. O cavoqueiro meneou a cabeça com ar de lástima. O seu gesto desaprovava todo aquele serviço. — Veja lá — disse ele, apontando para o certo ponto da rocha — olhe para aquilo. Sua gente tem ido às cegas no trabalho dessa pedreira. Deviam atacá-la justamente por aquele outro lado, para não contrariar os veios da pedra. — Esta parte aqui é toda granito, é a melhor, pois olhe só o que eles têm tirado de lá. Umas lascas, uns calhaus, que não servem para nada. É uma dor de coração ver estragar assim uma peça tão boa. Agora, o que hão de fazer dessa cascalhada, que aí estão senão macacos? — E brada aos céus, creia, ter pedra desta ordem para empregá-la em macacos. O vendeiro escutava-o em silêncio, apertando os beiços, aborrecido com a ideia daquele prejuízo. — Uma porcaria de serviço — continuou o outro. — Ali, onde está aquele homem é que deviam ter feito a broca, porque a explosão punha abaixo toda essa aba que é separada por um veio. — Mas quem tem aí o senhor capaz de fazer isso? — Ninguém. — Porque é preciso um empregado que saiba o que faz, que se a pólvora não for muito bem medida, nem só não se abre o veio, como ainda sucede ao trabalhador o mesmo que sucedeu ao outro. É preciso conhecer muito bem o trabalho para se poder tirar partido vantajoso dessa pedreira. Boa é ela, mas não nas mãos em que está. É muito perigosa nas explosões. É muito em pé. Quem lhe lascar fogo não pode fugir senão para cima pela corda. E se o sujeito não for fino, leva o demo. Sou eu quem o diz. E depois de uma pausa, acrescentou, tomando na sua mão grossa, como o próprio cascalho, um paralelipípedo que estava no chão. Que digo eu, cá está, macacos de granito. Isto até é uma coisa que esses burros deviam esconder por vergonha. Não, 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 não Obrigado.